Voto 13, voto 13, é o si no peito, é o si, é o si, é o si prefeito Voto 13, voto 13, é o si no peito, é o si, é o si, é o si nosso prefeito É o si e doutor Luiz, simbora Santa Helena, minha cidade, meu orgulho, minha paixão, recanto da felicidade, está no meu coração Por isso quero Santa Helena, sempre, sempre em boas mãos Em Santa Helena, o progresso anunciado, está em toda cidade Santa Helena, segue em frente, meu prefeito, já escolhi, ele é sério, é competente, o meu prefeito é o si Vem com a gente! Voto 13, voto 13, é o si no peito, é o si, é o si, é o si, é o si, prefeito Voto 13, voto 13, meu ser no peito É o Si, é o Si, é o Si, é o Si, nosso prefeito É o Si, é a Santa Helena em boas mãos Voto 13 Sou Alci, homem arrojado, homem trabalhador Alci é sujeito, sério amigo, é companheiro por Santa Helena Tem amor, Alci é guerreiro Santa Helena não pode parar, por isso minha gente Eu já decidi, já sei quem votar É Alci, doutor Luiz, no treze que eu vou votar Voto treze, voto treze, é Alci no treze É Alci, é Alci, é Alci, prefeito Voto treze, voto treze, é Alci no treze É Alci, é Alci, é Alci, prefeito Voto treze, voto treze, é Alci no treze É Alci, é Alci, é Alci, prefeito Voto treze, voto treze, é Alci no treze É Alci, é Alci, é Alci, nosso prefeito Alcim, doutor Luiz Sou Alcim